Na outra ponta do Natal há crianças felizes com cara de cansadas, mas nenhuma é esta que acaba de nascer. Esta é a da ponta contrária e já vem cansada, mas com cara de feliz. Na outra ponta do Natal o boi rumina uma bocada. No Natal antípoda o boi que há rumina o nada. O Natal tem aromas na outra ponta que nada sabem a estrume, lavagem. E não tem carrapatos estrela, não tem. Tem só naquela noite a estrela carrapato de Belém. Não tem a ovelha, não tem o galo, não tem o burro, pastores não tem. Foros de resina do presépio que as crianças evisseram antes de ganharem os presentes, que as deixariam exaustas, mas em beatitude. Enquanto o menino, indiferente a ouro, incenso, mirra, como da outra ponta as guirlandas, indiferente a árvore, de Natal, de Gessé. Apenas trai esse cansaço de Deus, na expressão feliz, como o velho de barbas brancas, a buscar na noite um caminho de renas entre as duas pontas do Natal. Apenas trai esse cansaço de Deus. Apenas trai esse cansaço de Deus.